Salve galera, tudo bem com vocês? Monter na área. Bom galerinha, hoje a gente vai estar conversando um pouco sobre se vale a pena ou não estar focando na fazenda. Que é a fazenda feliz aqui do Guardia of Cloth. Bom galerinha, mas antes disso é muito importante a participação de vocês aqui no canal. Então se você ainda não é inscrito, já desce aí embaixo, se inscreva no canal, ativa o sininho e já vai deixando aquele like. Sem mais enrolação, bora jogar. Bom galerinha, a fazenda ela libera no nível 85 e tem algumas mecânicas interessantes. Porém juntos vamos descobrir se vale a pena ou não. Eu já fiz um vídeo falando sobre a fazenda, sobre o herdante. Porém esse vídeo vai ser um pouco assim, mais voltado se vale a pena realmente ou não. Porque querendo ou não, a fazenda gasta muito tempo para evoluir. Porém eu vou dar algumas dicas para vocês que vai facilitar um pouco a evolução da fazenda e você não vai gastar tanto tempo assim. Porque se você vir aqui em ordens, que é os pedidos que tem de seus clientes, de seus amigos, dos vizinhos fazendeiros, sei lá, sei lá de onde que esse povo é. Então é recompensa do pedido, você ganha o XP da fazenda, o XP da herdante, que é o XP que você precisa para evoluir a sua fazenda. E você também ganha moeda da herdante, que é um benefício muito legal que tem aqui dentro. Tá, primeira coisa, você vai ter que ganhar XP para evoluir seu level, certo? O meu level aqui está no level 17. Essa é uma dica para quem não tem tempo de ficar muito aqui investindo na fazenda. Vamos lá. Aqui eu tenho seis pedidos. Os pedidos que vai mais me dar recompensa são os seis pedidos. Então depois que eu fazer seis pedidos, acabou. Só que tem uma coisa interessante, galera. Tem como você fazer seis pedidos para a sua guild, para a sua guild te ajudar a fazer aqui o pedido da fazenda. Geralmente eu não perco muito tempo com isso aqui. É raro as vezes que eu faço 20. Você pode estar fazendo 20 por dia, só que os seis primeiros vai ser o que vai te dar mais recompensa. Então o que eu faço? Já que eu posso fazer seis primeiros que vai dar mais recompensa, eu coloco todos aqui e faço pedido de ajuda. Eu não tenho mais ajuda, tinha que ter guardado a ajuda aqui, né? Fiz o pedido aqui, coloca ajuda, você tem seis ajudas por dia. A galerinha da guild vai me ajudar. E acabou, eu faço as minhas seis. De vez em quando eu faço mais que seis. Galera, só que eu não foco aqui em fazer as 20, porque você vai gastar muito tempo nisso aqui. Muito tempo mesmo. Então o meu foco aqui é só fazer as seis. Fiz as seis, bacana. A guild não ajudou, eu vou lá, eu mesmo e faço. Porém, geralmente sempre quando eu faço os pedidos, a guild ajuda. Por exemplo, todos que estão aqui, eu fiz o pedido. E a guild ajudou, menos esse daqui. Eu vou estar explicando um pouquinho melhor o porquê. Pedidos mais comuns, igual esses itens aqui, a guild sempre vai te ajudar. Porém, pedidos mais complicados, igual esse distintivo marinho. Cara, é muito difícil alguém te ajudar a fazer isso. Então toma cuidado no que você está pedindo. Lembrando que no vídeo anterior eu ensinei como que faz para cancelar um pedido. Se você não viu aqui, clica nessa lixeirinha aqui e você vai cancelar. Você vai excluir esse pedido. Como a guild me ajudou a fazer todos, aqui é simples. É só eu vir resgatar. Como que você sabe se a sua guild ajudou ou não? Deixa eu ver um item que eu tenho muita coisa aqui. Aqui ó, esse bambu. Esse bambu aqui está mostrando que eu tenho oito, certo? Beleza. Se eu vim aqui no meu armazém, aqui ó galera, eu tenho treze na verdade. Então esses oitos aqui foi da galerinha que ajudou. Uma forma fácil de você identificar isso é você saber um item que você tem. Se ele tiver um número maior aqui, é porque não ajudou. Ah, como assim? Por exemplo, aqui era para ter onze barra oito. Não oito barra oito, entendeu? O número exato aqui é porque alguém te ajudou nesse pedido. Um exemplo aqui ó. O distintivo ninguém me ajudou. Tá três barra um. Aqui eu sei que ninguém me ajudou. Quer ver? Eu vou até comprar o peixe aqui para mostrar para vocês melhor. Cadê? É o baiacuna que eu preciso. Esse pedido aqui ó. Eu pedi o suporte, ninguém me ajudou. Ah, mas como é que você sabe, Monter? Aqui ó. Três barra um, dois barra dois. Aqui eu sei que ninguém me ajudou. Porque se eu tivesse ajudado, seria um barra um, dois barra dois. Entendeu? Sempre vai ser a conta exata aqui. É só você ver o item que você tem mais. Igual, bordo. Bordo eu sei que eu tenho quase cem, eu acho. Então, cinco barra cinco. Então, eu sei que alguém me ajudou aqui. E também tem como ver aqui nas mensagens, quando alguém te ajuda. Tá, vou estar resgatando aqui para vocês verem que as seis primeiras missões são os pedidos extras que vai dar mais recompensa. Aqui eu vou até ganhar diamante vinculado. Muito bom, né? Ó. Peguei a primeira. Segunda. Terceira. Quarta. Quinta. Sexta. Depois que eu pegar as seis recompensas, as próximas recompensas vai ser de um valor muito inferior, galera. Assim que terminar esses cinco minutinhos aqui, eu mostro para vocês. Enquanto isso, eu vou estar explicando outras coisas. Aqui no primeira aba, onde está escrito fazenda, tá aqui nível 1. Assim que você for liberando os níveis, você vai conseguir pegar diamante. E é diamante vinculado. No total, você vai conseguir pegar na faixa de 260 diamantes. Se você conseguir chegar até o nível 15. Então, sim. É muito fácil chegar nível 15 em uma semana. Você consegue chegar só fazendo as seis missões que vão dar a maior quantidade de recompensa para você por dia. Então, é muito tranquilo você pegar esses 260 diamantes. Não fica só nisso. Quer ver? Deixa eu ver a quantidade de diamante que eu tenho. Eu tenho 1.384. Pronto. Peguei tudo. Eu tinha 1.380, né? E quatro. Agora eu tenho 1.644. 260 diamantes, galerinha. Tem outras coisas interessantes aqui. Manual de herdante. Esse manual de herdante é muito legal porque ele é dividido em capítulos. Capítulo 1, 2, 3 e 4. Esses capítulos vão te dar diamante, skin e vai te dar alguns benefícios. Como é que você completa? Cada capítulo vai ter algumas missões para você fazer. Que são essas aqui que eu completei. Você vai completando, vai resgatando e você vai ganhando esse ponto aqui. Essa estrelinha aqui. Tá vendo? Que aqui precisa de 60. Os pedidos aqui são bem simples as missões. Um exemplo. Enviar 3 pedidos. Que é completar 3 missões aqui dessa ordem. Ordem de pedidos. Então é interessante. Eu vou estar resgatando com vocês. Nesse capítulo 2, eu sem querer cliquei aqui. Então eu já resgatei. Mas bora lá. Moneyzinho. Mais 100 de diamante vinculado. Então já dá no total de 360, certo? Aqui eu vou resgatar uma skin. Liberula do bambu. E aqui eu vou resgatar outra skin. Que é o cabelo herdante do sol penteado. Olha que legal. Eu curti essa aqui. Capítulo 2. Você vai pegar mais uma quantidade de moeda. Mais 100 diamantes. Mais 800 moedas. E mais uma skin de gatinho aqui. Orelhinha de gatinho. Beleza. Tá, vamos para o próximo. Capítulo 3. Não dá para me ver, ó. Capítulo 3. Você vai pegar mais 60 moedas. Mais 100 diamante vinculado. Mais 80 moedas. E mais 100 diamante vinculado. Só aqui tem 200 diamante vinculado. Mais uma skin. Muito bonitinha também. Mostrar para vocês. Tipo uma skinzinha de fazendeiro. E tem o capítulo 4. No capítulo 4 você vai pegar 600 moedas. Mais 100 diamante vinculado. Mais 800 moedas. Mais 100 diamante vinculado. Que vai dar um total de 200. E essa libérula do bambu. Olha a segunda que eu peguei hoje. E até agora a gente já resgatou 860 diamantes vinculado. Isso aqui se consegue em menos de uma semana. E isso pode te ajudar com algum evento. Já estou com 2.244. Então, galerinha. Isso pode te ajudar em algum evento. Pode te ajudar, sei lá. Com muitas coisas. Vamos ver as skinzinhas que eu ganhei aqui. Que é interessante também, né? Que é a skin do cabelo. Eu já vou até equipar ela. Nossa, muito massa. Galerinha, lembra que a gente pegou 2 chapéus da libérula, certo? Primeiro que você pega, ele vai durar só 3 dias. Já o segundo, ele é permanente. É por isso que você tem 2. É por isso que ganha 2 naquelas recompensas. E o interessante desse chapéu, galerinha. É porque seu personagem, ele fica voando, ó. Tá vendo? Olha que legal. Ele não anda mais. Ele fica voando. É uma skin diferenciada, né, galera? Eu achei muito interessante esse chapéuzinho. Pena que ele é um pouquinho feio, cara. Mas é interessante. Aqui também tem a skin da roupa, que eu vou estar utilizando. Olha que massa. Aqui, ó. O gatinho. O interessante sobre essa skin aqui, esse chapéu de libérula do bambu, é que você fica voando. Quer ver? E se você usar algum chapéu por cima, não mostra que você tá usando o chapéu da libérula. Tá vendo? Você vai ficar flutuando sem mostrar que você tá com aquele chapéuzinho feio. Aí, ó. Tá vendo que não tá mostrando o chapéu? Tá. Outra coisa interessante, galera, é que o seu mascote de estimação da fazenda, ele vai correr atrás de objetos pra vocês. Você vai ganhar esse baúzinho aqui, ó. Consegui 5 cristal azul celeste. Como que funciona? Você vai ter que completar esse aqui alimentando ele. Tá vendo? Assim que você alimentar ele 8 vezes, você vai conseguir pegar um baú. E assim que você pegar um tesourinho aqui, você vai estar ganhando corações. Que assim que você completar 5 caças do tesouro, que é essa parte aqui de alimentação, você vai ganhar um baú, um resgate de presente especial. Então, compensa muito. Sem contar também que tem aqui outros tipos de mascote. Pra mim, faltam esses 3 aqui pra me completar essa galeria de mascote. Lembrando que os mascotes também vão te dar um pouquinho de poder, porque ele vai te dar um pouquinho de PV e ataque. Tá vendo aqui, ó? Ataque e PV. Então, é interessante. Em galeria, galera... Em galeria, galera, quase rimou, né? Você também ganha folha de prata e moeda da fazenda por desbloquear algumas coisas. Como, por exemplo, esse tipo de árvore aqui que eu desbloqueei. Esse pinheiro aqui que eu desbloqueei. Tem outras coisas também, ó. Essa enguia que eu consegui pescar. Essa tartaruga. O baiaco que, na verdade, eu comprei, eu não pesquei. Se você só comprar também, vai estar liberando pra você, viu, galera? Fica a dica. E, galerinha, também tem aqui conquistas. Que é muito interessante as conquistas. Ponto de selo atual, eu tenho 3 pontos. A coleção de selos. Selos seria a sua conquista. Assim que você completar as conquistas, você vai ganhando ponto de selo. Beleza. Ó, desbloquear a casa. Essa aqui é bem simples, então... Eu já vou pegar. Você vai clicar nela. Pronto. Aqui tá colocando que eu terminei dia 21 do 11 do 20. Quanto selo que eu vou conseguir? Eu consegui 80 selos. Ó. Tá, galera. Outra coisa que compensa você estar indo atrás aqui é da loja. Por quê? Você pode vir nessa lojinha aqui ou tá clicando aqui em loja. Fica a seu critério. Primeira coisa que eu aconselho vocês a comprar é essa presença de bênção da herdante. Porque é de graça. Uma das coisas que mais compensa aqui dentro da mecânica da fazenda é aqui, galera. Aqui por semana você consegue comprar 6 sino do vento sagrado. Se você estiver atrás de algum mascote, é interessante. Pra você ter evoluído em seus mascotes. Aqui é o único local que você consegue comprar. O ticket de traje você consegue comprar 10 por semana. Então, é interessante também pra você tá tentando pegar as skins. Você consegue comprar experiência de mascote. Você consegue comprar 20 por semana. E cada um vai te dar 30k. Então, o total vai ser quanto, hein? A avó tá gastando 12k aqui. Ó, o total vai ser 600k de experiência de mascote. Então, é interessante. Você consegue também comprar orvalho de rerolagem. Você consegue comprar 20. Esses 20 vai te dar 100 orvalho de rerolagem por semana. É interessante também. Cristal azul celeste. Você consegue comprar 20 aqui. Cara, esse aqui vai te ajudar muito. E você vai pagar 15k pra tá comprando os 20. Você consegue também esse aqui por semana, viu, galera? O único que tem limite aqui, galera, vai ser o broto. Que é uma skin. Que é essa skinzinha aqui. A flor cadáver, que também é uma skin. E esse daqui, que não liberou ainda pra mim. Que é a toca da felicidade. Que é uma skin de costa. Esses aqui são os únicos que você consegue comprar apenas uma vez. O restante você consegue comprar por semana. E tem aqui o espírito de runa, que você consegue comprar 20. Que isso daqui vai te ajudar a conseguir o conjunto de runas. Que é muito importante. Sem contar também que tem aqui a essência de runa. Que você consegue comprar 20 também por semana. Um total de 12k. Tá, não fica só nisso. Tem aqui os comuns. Que você consegue tá comprando as ferramentas. Vara de pescar. Ou iscas. Pra tá liberando as outras iscas. Você tem que chegar no determinado level. Pra tá liberando essa última isca. Você tem que chegar no level 24. E tem aqui também os mascotes. O dragão pequeno é certeza. É garantido que você vai ter. Só que você precisa comprar ele. Ele gasta 20k. Dessa moeda aqui de herdante. E você só pode comprar um. Assim que você comprar um, acabou. Porém, você pode comprar essa caixa aleatória. Você pode comprar três por semana. Eu vou tá comprando só uma aqui. Porque ela é cara. Ela vale 40k. Vamos ver se eu vou ter sorte de pegar alguma coisa. Deixa eu abrir aqui a caixa, né? Caixa aleatória de mascote fofo. Eu ainda não tenho esse daqui. Esse daqui. E eu não lembro qual outro que eu não tenho. Eu sei que esses dois aqui eu não tenho. Bora abrir. Eu não sei se esse aqui eu tinha. Nó, ganhei justamente um que eu não tinha, ó. Bune, ô gato. Realmente esse aqui eu também não tinha. Ó, quase 1k de poder que eu aumentei. Só por ter pegando ele. Agora faltam só esses dois. Uma das coisas que eu acho mais interessante, galera. Aqui na fazenda é esse esqueminha desse comércio, desse shopping. Porque vai te ajudar muito, cara. Querendo ou não, todo mundo precisa de essência de runa. Precisa de espírito de runa. Precisa de cristal azul celeste. Então é uma forma teoricamente de graça pra você tá conseguindo resgatar esses prêmios. Porque é só você chegar aqui e fazer seis pedidos aqui na ordem e acabou. Ó, galera. Tá vendo que eu fiz os seis primeiros pedidos, né? Agora eu vou tá conseguindo pegar só 500 de XP de fazenda. Lembrando que eu tava pegando quase 3k. Agora eu pego só 500, quase 600 também. Então assim, se você não tem tempo, faz só as seis primeiras recompensas. O resto aqui você deixa pra lá. Bom, galerinha. É isso. Resumindo tudo o que foi falado nesse vídeo. A gente consegue quase 1k de diamante vinculado. Fazendo tarefinhas básicas aqui da fazenda. A fazenda vai te possibilitar alguns itens interessantes. Teoricamente de graça. Que vai gastar só uns 30 minutinhos do seu tempo. Então vale muito a pena pra você que tá correndo atrás de perfeição de equipamento. Pra você que tá correndo atrás de runa. De conjunto de runa. Atrás de upar o seu mascote. Ou até mesmo de ter um mascote que você ainda não tem. Ou tá evoluindo o seu mascote. Então a fazenda compensa muito você tá fazendo. Sem contar que se você fazer da farm que eu te falei. Você vai gastar menos de 30 minutinhos. Primeira coisa que você faz assim que você alongar. Abre o jogo. Vem pra fazenda. Já pede aqui os seus seis pedidos que você tem. Se você vê que alguma coisa é muito difícil. Você farm aquele itemzinho. Já deixa pronto. Termina. Eu só faço seis por dia. Eu não faço mais que isso. Porque a recompensa é muito baixa. E o trampo é gigantesco. Porém se você quer dar um upgrade mais rápido. Conseguir mais rápido esses diamantes. Ou esses benefícios aqui da loja. Você pode tá fazendo os 20 pedidos. Aconselho fazer 20 pedidos. Mas não é todo mundo que tem aquele tempo pra fazer isso. Bom galerinha. É isso. Qualquer dúvida que você tem sobre o herdante. Sobre a fazenda. Ó. Tem um cara visitando a minha aqui ó. Ó. Visitou e saiu. Pode tá deixando aqui embaixo nos comentários. Que eu vou tá respondendo vocês o mais rápido possível. Bom galerinha. É isso. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito. Já desce aí embaixo. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. E já vai deixando aquele like. Um forte abraço. E até a próxima. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri